Eu não vou contar de mim Como é que você foi embora Sem dizer, meu Deus, adeus E me sofreu o passado Coração abaixando o que você Como é que você depois liga Pra dizer que está repetida E foi embora, mas não vai voltar Depois de tudo no meu coração Seu lugar E me afirmou o meu coração Não é mais meu Mesmo se fosse como mais Sem dizer, meu Deus, adeus Você foi e não quis saber se soube Não vai fui mesmo Eu não vou contar de mim Eu não vou contar de mim No meu coração Não vai ser Eu acei o meu amor, eu acei o meu tanto amor E a verdade te ouvi, conta de mim